Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal Jason 1930. Eu fiz a enquete para ver qual estádio vocês queriam que eu fizesse o tour e como ganhar a Vila Belmiro, aqui estou. Então peço que você deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo e vamos conhecer a famosa Vila Belmiro, o reino do futebol, como chama. Aqui do lado de fora, em frente a Vila Belmiro, em 2017 fizeram a sua homenagem a uma estátua para o Zito, que além de um grande jogador, foi um importante dirigente para o Santos. Bom, então vamos começar o tour. Tem duas opções, você pode visitar apenas o memorial no valor de R$20,00 ou fazer a visita ao museu, o memorial e ainda o tour pelas instalações de estágio. Cada um custa R$20,00, então total R$40,00 para fazer esse tour aqui na Vila Belmiro. Então começando aqui o tour pelo memorial, algumas taças e aqui, igual tem no Maracanã, tem a marca da pegada dos jogadores, né? Pepe, tem o Pelé, Coutinho, que acho que são os maiores jogadores da história do Santos. Vocês podem até deixar aí no comentário quem vocês acham que são. Aqui do Orval. E aqui, olha quem está aqui, o menino Ney. Não vou chegar muito perto para não encostar nele, né? Vai que ele cai. Aqui atrás, temos algumas flâmulas, né? Que são trocadas no início da partida. E guardadas de recordação. Aqui mais alguns troféus. E aqui o time, né? Que parou uma guerra na África. Esse time dos Santos. Agora nessa parte, mostram os mantos sagrados. E aqui embaixo, algumas bolas com a frase do hino, né? Agora quem dá bola é o Santos. Aqui é uma bola bem antiga. Uma do Paulistão, uma que deve ser do Brasileiro. Ali mais bolas antigas. E vendo as camisas do Santos aqui, me faz até lembrar aquela música. Estão saindo agora da parte das camisas. Aqui tem um painel com homenagem aos atletas do Ping Pong. E aqui arqueiros da vila. Mostrando lances ali em cima de algumas defesas dos goleiros. Engraçado que aqui atrás, o Pelé ali, tem, falando dele, esse goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé e fez essa camisa. Que pro cara deve ter sido uma honra, né? Um tapé inicial da carreira do Pelé. Aqui é o setor dos brasileiros. Até curioso que ainda deixaram o Robinho ali, né? Depois das polêmicas. Mas fizeram até umas taças pequenas pra simbolizar aquele período dos anos 60 com os títulos do brasileiro. Aqui tem o setor do Paulistão. Que o Santos de 2006 a 2016, nessa década aí, reinou no Paulistão. Ganhou vários e vários títulos. Como vocês podem ver, as taças. E aqui são os técnicos que foram campeão. Fiquei surpreso que tem até o que foi o campeão ali de 2016. Que é o 2015, o Marcelo Fernandes. Está aí. Aqui temos um pôster, né? Com aquele super santaque campeão da Copa do Brasil de 2010. Time que encantou o Brasil com futebol arte bonito. E eu tenho uma curiosidade pra saber. Se vocês souberem, deixem no comentário. Que jogador é esse aí? Meio fora de forma. Tá até destuando do resto da equipe. Aqui a camisa que eles usavam, né? Com a gola que o Neymar jogava sempre levantado. Marcou uma era, né? O futebol feminino. Com algumas conquistas. Ali tem o... Sobre os mundiais do Santos. Mas eu vou filmar mais algumas conquistas. Depois passo pra mostrar. Aqui também outras conquistas do Santos. E o que eu achei bem legal aqui do Memorial. Como vocês podem ver aqui. São que eles expõem frases ou informações, curiosidades. Como tem aqui em cima também. Então, é bem interessante isso. E aqui temos ela. Taça da Libertadores. Confesso que ano passado na final da Libertadores. Santos e Palmeiras. Eu fiquei com medo do Santos vencer e passar o São Paulo. Tendo quatro títulos. Aqui falando dele. São Paulo aí. O Santos não ganhou, não passou. Mas o Palmeiras empatou. Mas... São Paulo que corra atrás e... Resolva isso. Mas vamos dizer, hein? Que taça bonita da Libertadores. Aqui mais alguns troféus. E aqui ela. A lendária camisa 10 do Rei Pelé. Tem todas essas informações. Então, é legal você vir com bastante tempo pra... Pra ler sobre cada conquista do time e tal. Aqui é a Recopa de 2012. A antiga taça da Libertadores. Que a base dela era menor. Aqui é a taça dos dois mundiais. 62 contra o Benfica. 63 contra o Milan. E ali que simboliza as três conquistas que o Santos tem também da Libertadores da América. Aqui tem o Cinego que mostra conquistas, momentos da história do Santos. Está desativado. Acredito que por conta da pandemia. Ver se eu consigo mostrar aqui dentro. É, tá bem escuro. Não vai sair nada na imagem. É, falei. E aqui um spoiler, né? Já do estádio. Eu vou mostrar... Concluir o tour. Depois eu volto pra mostrar mais o memorial que tem bastante informação. Só pra não ficar cansativo essa parte. Estamos na sala de imprensa do Santos. Bonitinha, não é muito grande, mas bem bonitinha. Ali onde os jogadores dão entrevista, técnico. E ali é aquela portinha que dá acesso ao vestiário. Daqui já vamos direto pro vestiário do Santos mesmo. O vestiário do time principal. Vamos então pro vestiário. Aqui tem um santuáriozinho. Vou fazer só prece. E aqui o vestiário do Santos. Com os jogadores. A curiosidade é que até hoje o armário do Pelé está ali. Ninguém mais usa. E dizem que no último jogo do Santos, que ele fez pelo Santos. Ele entrou, ajoelhou, guardou algo. Trancou. E dizem que é um amuleto ali. Como vocês podem ver. Até hoje ninguém sabe o que tem. Porque foi preservado. Ninguém nunca abriu o armário do Pelé. Aqui temos jacuzzi. Algumas banheiras. O jogador vai fazer um relaxamento pós-jogo. Aqui do lado tem... Seria fazer massagem, alongamento, fisioterapia. Bem legal. Bem decorado o vestiário do Santos também. Eu gosto disso. Bem personalizado. Com as coisas do time. E ele é bem grande, como vocês podem ver. O setor da rouparia. E aqui no final, a parte que é feita o trabalho com bola. Antes do jogo. Faz aquele aquecimento aqui. É nessa parte. Bem grande mesmo o vestiário do Santos. Não esperava. Agora vamos fazer o mesmo caminho que os jogadores fazem. Do vestiário para o campo. Por esse túnel de acesso. Bem decorado, como eu disse. Bem estreitinho também. Já dá uma pressão. E legal que aqui no... Tem as frases também. Tudo bem... Motiva bastante. O condicionamento físico não está dos melhores. Mas olha... É... Bem bonito mesmo a vila. Caraca. Aqui o telão que eles colocaram. O novo telão. Um detalhe. O gramado aqui olhando. Está bem cuidado. Está muito bom. Está parecendo um tapete. Vocês podem ver o estágio da Vila Belmiro. Que conta com uma capacidade para 16.068 pessoas. E tem um projeto que vão reformar. Vai ser... Vão colocar abaixo a Vila Belmiro. E fazer um novo projeto. Inclusive até recomendo o que vocês acham desse novo projeto. Se vocês preferiam manter a vila. Se vocês preferem que reformem. Mas o que é bonito é inegável. Aqui estamos nos bancos de reservas. Ele fica bem embaixo da arquibancada. Aqui em... Essa parte de cima é o setor das cadeiras cativas. Onde é feita a transmissão também e as filmagens. Ali em cima tem um camarote. Naquela parte superior. E aqui do lado do banco de reserva. Tem a parte que é... Não é um camarote. Mas é um setor exclusivo. Vocês podem ver que ele é bem perto do campo. Isso é bem legal. A visão perfeita. Essa parte aqui vemos nas transmissões. Ali embaixo da iluminação tem os camarotes. Aqui outro telão. E aqui onde fica as torcidas visitantes. Quando vinham para a Vila Belmiro. Agora mudou o setor. Mas ficavam aqui. E aqui do outro lado. Tem a parte que fica a torcida organizada do Santos. E como vocês podem ver. É bem próximo do gramado. Não à toa tem esse apelido de Alçapão. Que é um caldeirão aqui né. Por mais que tenha capacidade pequena. 16 mil. É um estádio bem chato de se jogar. Quando se joga contra o Santos. Porque fica muito próximo do campo. Então voltando aqui. Ao memorial. Como eu disse. Tem as informações. Tem bastantes. Várias taças aqui. Como eu disse. É legal você vir com bastante tempo. Para ver uma por uma. Ver do que se trata. O que ela representa. Aqui alguns jogadores. Carlos Alberto. Clodoaldo. Mauro. Com a taça do Mundial. E aqui. O rei né. É um setor destinado ao Pelé. Mais do que justo né. Que seria do Pelé sem Santos. E Santos sem Pelé. Aqui algumas fotos icônicas. Ele ali numa bateria. Tomando um lanchinho. Bem jovem. Bem criança. A B C. A B C. Toda criança tem que ler e escrever. É. Uma caricatura dele. Esse setor que eu passei antes né. Que eu mostrei do Mundial. E aqui tem essa. Essa obra que fizeram do Pelé. Com a camisa da seleção. Muito interessante. Que os jogadores do Santos. Que conquistaram o título com o Brasil. Temos aqui. A loja do Santos. Que fica na própria Vila Belmiro. Na parte. Que é a parte de fora. E é legal. Que por mais que você não seja Santista. Você pode comprar uma lembrancinha. Para algum amigo seu. Algum familiar que torça para o Santos. Aqui fora tem. A linha da Umbro né. A linha oficial de jogo do Santos. E vamos entrar na loja. Para dar uma olhada. A loja é bem bonita. Como vocês podem ver. Tem bastante produtos também. E tem até a parte infantil. Tem masculino e feminino. Como eu disse. Tem bastante lembranças né. Da você levar para uma pessoa que. Torça para o Santos. Tem bastante opções. A parte infantil como eu disse. Tem a camisa aqui com o simbolozinho do Mundial. Achei bem bonito isso. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscreva. Comente aí o que achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.